Acima 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 Fechar 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 Adicionar 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 Educado 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 Curso 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 Puema 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 Solo 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 De Sombra De Sombra De Sombra De Sombra De Sombra Cruz 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 Depressivo 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 Acima. Fechar. Fechar. Adicionar. Adicionar. Educado. Educado. Curso. Curso. Poema. Poema. Solo. Solo. Sombra. Sombra. Cruz. Cruz. Depressivo. Depressivo. Adulto. 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 Buraco. 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 Gigante. 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 Ocorrer. 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 Altamente. 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 Capítulo. 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 Provincial. 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 Fábrica 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 Mentira 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 Inveja 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 Adulto Adulto Buraco Buraco Gigante Gigante Ocorrer Ocorrer Altamente Altamente Capítulo Capítulo Revista Revista Fábrica 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 Mentira 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 Inveja 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 Durante Durante Coisa 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 EVENTO ANUNCIAR 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 CONVERSAÇÃO 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 COMUNIDADE COMUNIDAD 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 MORDIDA 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 DESTRUIR-SE 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 Coisa, Coisa, Evento, Evento, Anunciar, Anunciar, Conversação, Comunidade, Comunidade, Mordida, Mordida, Destruir, Destruir, Roubar, Suceder, Suceder, Imagina, 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 Levantar, 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 Avantar, Trazo, Prazo, 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 Prato, Diligente Caridade 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 Transmissão 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 Local 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 Ansioso 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 Cer HQ Cerebro Cerro Cerebro Sérrebro Cerebro Cerebro Senhor, imagina, imagina, levantar, levantar, prazo, prazo, diligente, diligente, caridade, caridade, transmissão, transmissão, local, ansioso, ansioso, cérebro, cérebro, senhores, senhores, abaixo, 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 função, 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 charme, 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 arma, 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 união, 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 ver 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 vergonha 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 afeiçoado 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 contato 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 borracha 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 abaixo abaixo função função charme charme arma 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 união 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 ver 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 borracha, fresco, 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 joalharia, 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 preguiçoso, preguiçoso, rápido, rápido, importam, 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 ordena, 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 enganar, 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 compor, 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 Dúvida 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 Relaxar 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 Fresco Fresco Joelharia Joelharia Preguiçoso Preguiçoso Rápido Rápido Importam Importam Ordenar Ordenar Enganar Enganar Compor Compor Dúvida Dúvida Relaxar 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 Jornal 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 Romântico 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 Iumentar 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 Abito 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 Adormecido 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 Perceber 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 Casamento 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 Preparar 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 Intentar 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 Proveja 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 Jornal Jornal Romântico 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 Elementar 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 Hábito Hábito Adormecido Adormecido Perceber 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 Intentar. Proveja. Proveja. Difundido. 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 Eleger. 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 Herói. 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 Capaz. 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 Adolescente. 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 Pó. 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 Vista. 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 Hospedeiro. 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 Acho. 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 Cultura 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 Difundido Difundido Eleger Eleger Herói Herói Capaz Capaz Adolescente Adolescente Pó Pó Vista Vista Hospedeiro Hospedeiro Acho Acho Cultura Cultura Terrível 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 Exigem 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 Célula 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 Até 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 Março 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 Preferir 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 Nenhum 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 Perfeito 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 Aventura 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 Sabedoria 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 Terível Terível Exigem Exigem Célula Célula Até Até Março Março Preferires Preferires Nenhum Nenhum Perfeito Perfeito Aventura 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 Sabedoria Sabedoria Asa 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 Maneira 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 Rezão 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 Grampo 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 Paciente 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 Produzir 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 Trimestre 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 C C C C Comum 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 Impressionar 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 Asa Maneira 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 Rezão Rezão Grampo Grampo Paciente Paciente Produzir Produzir Trovo Bratil Trimestre Bratil Trime Trimestre 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 Impressionar, superar, 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 voar, 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 personagem, 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 ladra-o, 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 cotovelo, 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 salário, 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 tradição 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 desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado conduzir 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 espacial 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 superar superar voar 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 personagem 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 ladra-o ladra-o cotovelo cotovelo salário 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 tradição tradição desenho animado desenho animado tradição Conduzir Especial Especial Estômago 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 Lá 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 Librar 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 Cibonete 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 Fio Corredor 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 Barbeiro 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 Fumaça 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 Tigela 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 Confiar Em Confiar Em Confiar Em Confiar Em Estômago 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 Lá 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 Deliberar Deliberar Cibonete 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 Fio Fio Corredor 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 Confiar em Perder-se 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 Sério 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 Arco 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 Comparecer 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 Conectar 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 Deslizar 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 Ascindu 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 Proteger 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 Morangu Morango 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 Mastigaço 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 Perder Perder Sério Sério Arco Arco Comparecer Comparecer Conectar Conectar Deslizar Deslizar Ácido Ácido Proteger Proteger Morango Morango Mastigas 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 Cura 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 Incentivar 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 Função 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 Uniforme 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 Esfregar 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 Desapontado 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Pálcum 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 Escravo 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 Inundar 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 Cura Cura Incentivar Incentivar Função Função Uniforme Uniforme Esfregar Esfregar Desapontado Desapontado Ao longo Ao longo Pálcum 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 Escravo Escravo Inundar Inundar Cronograma 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 Cadiz Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Cadiz Respeito Enferior inferior 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 ilha 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 custo conquistar 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 carreira 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 convidado 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 mueva 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo cronograma cronograma cadiz respeito cadiz respeito inferior inferior ilha 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 custo 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 conquistar 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 carreira 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 convidado 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 mueva 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 assim sendo assim sendo tempestade 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 ervilha 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 e exército 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 nível 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 Carteira 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 Ponto 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 Crescer 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 MASSIVO LATIDO 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 DINHEIRO 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 TEMPESTADE TEMPESTADE ERVILHA ERVILHA EXERCITO EXERCITO NÍVEL NÍVEL CARTEIRA 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 Ponto Ponto Crescer Crescer Massivo Massivo Latido Dinheiro Dinheiro Luta 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 Poder 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 Índice 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 Confundir 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 Soma 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 Elogio 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 Momento Momento Marinha 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 Luta Luta Poder Poder Índice Índice O O Confundir 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 Soma Soma Elogio Elogio Examinar 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 Momento Momento Marinha Marinha Sangue 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 Entre 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 Advertir 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 Imposto 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 Universo 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 Excelente 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 Tor 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 Limitars 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 Golpe 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 Sair 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 Sangue 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 Entre 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 Advertir 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 Imposto Imposto Universo 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 Ex 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 Envertir Universo Limitar Golpe Golpe Sair Sair Justa 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 Exvição 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 Durido 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 Corrida 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 Fundição 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 Pissageiro 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 Pessageiro Exemplo 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 Semente 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 Vivo 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 Pena 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 Justa 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 Exvição Exvição Durido Durido Corrida Corrida Fundição Fundição Pessageiro 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 Exemplo 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 Semente Semente Vivo 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 Pena 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 Negaço 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 Útil 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 Conter 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 Honra 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 Igual 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 Acidente 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 Congelar 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 Bate-papo 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 CODO COÇÃO COÇÃO MUNIGÁS MUNIGÁS ÚTIL ÚTIL CONTERS CONTERS HONRA HONRA IGUAL ACIDENTE CONGELAR CONGELAR BATE PAPO BATE PAPO TODO COÇÃO COÇÃO ANIMADO 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 SOBRINHO 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 CONSERTAR 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 CHATIAGO 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 ATRÁS 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 SEMON MUCIADIAL NINHO 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 Ninho. Lavandoria. 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 Diário. 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 Valor. 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 Animado. Animado. Sobrinho. Sobrinho. Concertar. Concertar. Chateado. Chateado. Atrás. Atrás. Morciaria. Morciaria. Ninho. Ninho. Lavandoria. Lavandoria. Diário. Diário. Valor. Valor. Exato. 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 departamento. Já. Já. Departamento. Departamento. DIP. Departamento Departamento Cego 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 Osso 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 Casar 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 Diário 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 Troca 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 Discutir 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 Expressar. Exato. Exato. Já. Já. Departamento. Departamento. Segue. Cego. Osso. Osso. Casar. Casar. Diário. Diário. Troca. Troca. Discutir. 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 Tozinho. 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 Salve. 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Trilho 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 Folha 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 Pecote 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 Introduzir 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 Cheveiro 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 Um negócio, um negócio, público, 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 público. Tozinho, tozinho, salve, salve, faculdade, faculdade, trilho, trilho, folha, folha, pacote, pacote, introduzir, introduzir, cheveiro, cheveiro, um negócio, um negócio, público, 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 culpado, 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 potrão, 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 tampa, tampa, tampa. Balanço, 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 lacuna, 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 aviante, 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 aviante. existir, 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 descrever, 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 altura, 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 descrever, 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 descrever. Altura Antigo 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 Culpado Culpado Patrão Patrão Tampa Tampa Balanço Balanço Lacuna Lacuna Adiante Adiante Existir Existir Descrever Descrever Altura Altura Antigo Antigo Falta 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 Diretor 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 Século 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 Olavo 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 Tiro 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 Coveniente 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 Deveria 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 Júnior 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 Em 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 FUTURO 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 FALTA FALTA Diretor Século Século Olavo Olavo Tiro Tiro Conveniente Conveniente Deveria Deveria Júnior Júnior Em Em Futuro 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 Tremiño 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 Amarbo 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 Cintura 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 DERROTA 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 Opinião 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 Bastante 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 Trabalho 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 Deve-se 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 Região 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 Rota 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 Caminho Caminho Amarbo Amarbo Cintura 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 Derrota 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 Opinião Opinião Bastante 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 Coelho Mad innkeepers DIV REGIÃO REGIÃO ROTA ROTA VIAGEM 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 POUSADA 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 RELAÇÃO 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 Reunir 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 Carregar 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 Tentativa 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 Importar 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 Semente 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 Forno 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 Viagem Viagem Pousada Pousada Relação Relação Colina Colina Reunir Reunir Carregar Carregar Tentativa Tentativa Importar Importar Semente Semente Forno 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 Fornecem 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 Ainda, 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 solta, 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 solta. Honesto, 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 desenvolve, desenvolve, desenvolve. Querida, 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 querida. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Compartilhar. 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 Violento. 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 Vasico. Vásico. Vasico. Vasico. BÁSICO FORNESSEM FORNESSEM AINDA AINDA SOLTA SOLTA HONESTO DESENVOLVE DESENVOLVE QUERIDA QUERIDA PEDIREM POR ESTADO PEDIREM POR ESTADO COMPARTILHAR COMPARTILHAR VIOLENTO VIOLENTO VÁSICO 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 MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO ARIAN 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 RETORNA DECIDIR 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 PRÓPRIO 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 Excavação 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 Grande 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 História 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 Prática 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 Sobrinha 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Área Área Retorna Retorna Decidir 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 Próprio Próprio Excavação 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 Prática Sobrinha Além disso Além disso Além disso Além disso Oferta 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 Nação 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 Completo 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 Airnav 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 Filho 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 Ampla 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 Através 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 Torre 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 Multidão 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 Além disso Além disso Oferta Oferta Nação Nação Completo Aeronave Aeronave Falhou Falhou Ampla Ampla Através Através Torre Torre Multidão Multidão Tal 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 Espero 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 Colhaita 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 Amgrontas 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 Experimentares 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 Experimentar Convite 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 Natureza 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 Verdade 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 Peso 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 Aldeia 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 Tal 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 Espero Espero Colheita 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 Amedrontar Amedrontar Experimentar Experimentar Convite 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 Natureza Natureza Verdade 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 Peso 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 Aldeia Aldeia Muito Muito Peso Muto Líquido 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 Mistério 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 Princípio 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 Cru 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 Vizinho 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Amizade 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 Empregar 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 Escriturário 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 Muito Muito Líquido Líquido Mistério Mistério Princípio Princípio Cru Cru Vizinho Vizinho De acordo com De acordo com Amizade Amizade Empregar Empregar Escriturário Escriturário Ferro 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 Morto 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 Diferente 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Difícil 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Dicionário 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 Peça 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Foco 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 Diferente, em voz alta, em voz alta, difícil, difícil, meio ambiente, meio ambiente. Dicionário, dicionário, peça, peça, em lobro, em lobro, foco, foco. Sujeito, sujeito, sujeito. Sujeito, claro. 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 Recuperar. 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 Importante. 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 Solto. 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 Brigo. 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 Silêncio. 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 Lixo. 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 Aumentar. 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 Torção. 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 Sujeito. Sujeito. Claro Claro Recuperar Recuperar Importante Importante Solto Perigo Perigo Silêncio Silêncio Lixo Lixo Aumentar Aumentar Torção Torção Impostar 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 Simtos 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 Sofra 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 Comprimido 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 Limora 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 Junção 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 Secretário 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 Militares 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 Droga 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 Temperatura 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 Emprestar Simples Simples Sofra Sofra Comprimido Comprimido Demora Demora Junção Junção Secretário 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 Militares Militares Droga Droga Temperatura 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 Minguem 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 Elf 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 Mintz 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 Mente Padronizar 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 Experiência 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 Guia 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 Relativo 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 Aço, 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 juiz, 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 juiz. Ninguém, ninguém, alvo, alvo, mente, mente, padronizar. Padronizar. Experiência. Experiência. Guia. Guia. Relativo. Relativo. Editar. Editar. Aço. Aço. Juiz. Juiz. Alvorcer. 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 Excitar. 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 Prembular. 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 Chorar. 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 Aconselhar. 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 Prémio. 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 Cidadão. 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 Como um ouro. 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 Lançar. 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 Favor. 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 Alvorecer. Alvorecer. Excitar. Excitar. Perambular. Perambular. Chorar. Chorar. Aconselhar. Aconselhar. Prémio. Prémio. Cidadão. Cidadão. Como um ouro. Como um ouro. Lançar. Lançar. Favor. Favor. Cultar. 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 Aparecer. 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 Presente. 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 Propósito. 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 Surdo. 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 Necessário. 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 Agulha. 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 Renda 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 Formato 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 Oficial 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 Cultar Cultar Aparecer Aparecer Presente Presente Propósito Propósito Surdo Surdo Necessário Necessário Agulha Agulha Renda 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 Formato Formato Oficial 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 Divert 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 Aceita 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 Carvão 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 Apertar 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 Dobra 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 Orgulhoso 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 Manga 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 Pista 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 Tesouro 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 Paz 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 Divertir Divertir Aceita Aceita Carvão Apertar Apertar Dobra Dobra Orgulhoso Orgulhoso Manga Pista Pista Tesouro Tesouro Paz Paz Alma 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 Justo 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 Batalha 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 Vão 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 Jurar 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 Unidade 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 Descobrir 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 Nós 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 Vista 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 Prazer 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 Alma Alma Justo Justo Batalha Batalha Vão Vão Jurar Jurar Unidade Unidade Descobrir Descobrir Nós Nós Vista 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 Prazer Prazer Pertencer 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 Desafio 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 Frente 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 Enlinha Rita Enlinha Rita Enlinha Rita Enlinha Rita Costa 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 Seção 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 Reclamar 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 Documento 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 Pertencer Pertencer Desafio Desafio Frente Frente Mobília Mobília Trigo 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 Em linha Rita Em linha Rita Costa 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 Seção 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 Reclamar 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 Documento 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 Maconha 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 Deserto, 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 previsão, 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 previsão. Reparar Aguentares 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 Idiota 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 Montanha 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 Picante 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 Milhares 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 Pejuízo Pejuízo Maconha Maconha Deserto 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 Previsão 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 Fora Repare Verídico Observe Penque Pejuízo Dado As primeiras Montanha Picante Picante Melhor Melhor Prejuízo Prejuízo Sotaque 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 Meção 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Comunicar 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 Admite Admitem 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 Comunicar Compestível combustível 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 dor 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 força 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 com tudo com tudo com tudo com tudo pia 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 sotaque sotaque menção menção sempre que sempre que comunicar comunicar admitem admitem combustível 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 dor 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 força 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 com tudo com tudo com tudo com tudo Pia Içaito 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 Complexo 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 Medo 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 Física 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 Reunçar 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 Ansioso 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 Segue 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 Liberdade 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 Exame 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 Cumprimentar 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 Efeito Efeito. Complexo. Complexo. Medo. Medo. Física. Física. Reunçar. Reunçar. Ansioso. Ansioso. Cega. Cega. Liberdade. 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 Exame. Exame. Cumprimentar. Cumprimentar. Romance. 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 Dúzia. 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 Lembrar. 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 Classificação. 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 Derramar. Derramar. Derramar Derramar Vaso 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 Média 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Campo 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 Juntz 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 Romance Romance Dúzia Dúzia Lembrar Lembrar Classificação Classificação Derramar Derramar Vaso 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 Média 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Campo 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 Juntz 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 Extensão 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 Nervoso 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 Andorinha 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 Repolho 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 Universidade 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 Autor 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 Descolt A —ues —os —es Dividir Caçar 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 Extensão Nervoso Andorinha Andorinha Repolho Repolho Universidade Universidade Autor Autor Suave Suave Gerir Gerir Dividir Caçar 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 Conta 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 Problema 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 Respeito 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 Exceto 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 Ataque 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 Acontecer 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 Soldado 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 Empréstimo 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 Selecionar 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 Masculino 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 Conta Conta Problema Problema Respeito 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 Exceto Exceto Ataque Ataque Acontecer 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 Soldado Soldado Empréstimo 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 Selecionar 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 Masculino 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 Funcionários 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Ferver 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 Embrujo Independente Independente Toss 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 Refeição 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 Algiria 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 Horror 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 Funcionários Funcionários Claro Colar De várias De várias Ferver Ferver Embrulho 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 Independente 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 Tosse 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 Refeição 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 Alegria 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 Horror 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 Quadro Armyção Quadro Armyção Quadro Armyção Quadro Armyção Quarter Inter Versão Maiدي Superfície, 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 superfície. Nem, 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 ferramenta, ferramenta, ferramenta. Ferramenta, anjo, 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 azidar, azidar, azidar. Amostra, amostra, amostra. Espaço, 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 espaço. Montante, 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 montante. Tertaruga 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 Quadro, armação Quadro, armação Superfície Superfície Nem 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 Ferramenta 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 Anjo Anjo Azidar 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 Amostra 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 Espaço 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 Montante 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 Tertaruga 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 molhado, molhado, providenciar, 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 grosso, 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 palestra, 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 breve, 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 mensagem 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 Especialmente 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 Preço Amplu 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 Grosso, palestra, palestra, breve, breve, mensagem, mensagem. Especialmente, especialmente, preço, preço, amplo, amplo, permitir, 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 enterrar, 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 nomear, 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 nomear. geral 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 dentro 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 a principal a principal a principal a principal escorregar 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 escalar 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 nativo 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 bombear 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 permitire 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 enterrar 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 dentro 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 a principal a principal escorregar escorregar escalar Escalar Nativo Nativo Bombear Bombear Operar 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 Calor 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 Pressione 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 Servir 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 Nota 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 Orgulho 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 Vantagem 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 Porto 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 Operar 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 Class Obsconto E Pressione, servir, servir, notar, notar, contratar, contratar, orgulho, orgulho, real, real, vantagem, 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 porto, porto, cerimônia, 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 doença, 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 forma, 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 estranho, 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 pipa, 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 aceitar, 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 duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, Parece 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 Truc 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 Frase 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 Ceremonia Ceremonia Doença Doença Forma Forma Estranho Estranho Pipa Pipa Aceitar Aceitar Duas vezes Duas vezes Parece 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 Truc 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 Frase Frase Desaparecer 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 Devicar 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 Multiplicar 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 Pele 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Insistir 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 Seu 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 Por Pouco Por Pouco Por Pouco Por Pouco Electricum 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 Greve 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 Desaparecer Desaparecer Debicar Debicar Multiplicar Multiplicar Pele Pele Em vez Em vez Insistir Insistir Seu Seu Purpugo Purpugo Electricum 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 Greve Greve Guerra 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 Prata 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 Abençoe 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 De repente Curioso 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 Sai 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 Esforço 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 De repente Perdão 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 Fluxo 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 Guerra 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 Prata 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 Abençoe 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 De repente De repente Curioso 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 Sem 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 Esforço 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 Possivelmente Possivelmente Perdão Perdão Fluxo 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 Gesto 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 TRATAR 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 SUPERIOR 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 INSETO 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 VISÃO 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 A NÃO SER QUI 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 CAPACIDADE 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 Registro 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 Ativo 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 Névoa 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 Gesto Gesto Tratar Tratar Superior Superior Inseto Inseto Revisão 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 Capacidade 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 Registro 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 Ativo Ativo Névoa 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 Academia 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 Trovão 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 Farinha 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 Solitário 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 Estrangeiro 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 REFORMA 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 TUBARÃO 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 CANSADO 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 PRISÃO 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 ALÉM 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 ACADEMIA 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 TROVÃO 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 FARINHA FARINHA SOLITÁRIO 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 ESTRANGEIRO 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 REFORMA REFORMA TUBARÃO 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 CANSADO CANSADO PRISÃO 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 ALÉM ALÉM ACREDITAM 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 CERCA 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 Relatório 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 Explicar 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 Terramo 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 Tarifa 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 Lógico 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 Juventuse 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 Lama 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 Competir 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 Acreditam Acreditam Cerca Cerca Relatório Relatório Explicar Explicar Ramo Ramo Tarifa Tarifa Lógico Lógico Juventude Juventude Lama 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 Competir Competir Resolver 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 Falso 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 Bahia 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 Língua 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 Fortuna 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 Provar 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 Remédio 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 Fundo 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 Reduzir 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 Resposta 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 Resolver Resolver Falso Falso Bahia Bahia Língua Língua Fortuna Fortuna Provar Provar Remédio Remédio Fundo Fundo Reduzir Reduzir Resposta Resposta Rabo 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 Tecnologia 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 Acordado. Aluno. 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 Causa. 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 Comparar. 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 Raramente. 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 Facto. 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 Remover. 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 Segredo. 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 Rabo. Rabo. Tecnologia. Tecnologia. Acordado. 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 Aluno. Aluno. Causa. Causa. 可rata. Horaa. Portava. Comparar. Comparar. Êcola. Safe. Facto Facto Remover Remover Segredo Segredo Vela 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 Companheiro 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 Águia Machucar 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 Empresa 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 Humor 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 Contra 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 Teto 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 Vista Teto 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 Inteligente Vela Vela Companheiro Companheiro Águia Machucar Machucar Empresa Empresa Humor Humor Contra Contra Teto Teto Sincero Sincero Inteligente Inteligente Perda 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 Grau 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 Partida 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 Informares 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 A figura A figura A figura A figura Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Solteiro 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 Capitão 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 Palácio 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 Riqueza 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 Perda Perda Grau 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 Partida 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 Informares 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 A figura Texto Logo Logo Lidar com Lidar É Fletiedo Solteiro Capitão Capitão Palácio Palácio Riqueza Riqueza Receber 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 Elemento 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 Confortável 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 Auxiliado 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 Auxiliar Salto 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 Vários 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 Trancar 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Linha 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 Envolver 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 Receber Receber Elemento Elemento Confortável 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 Auxiliar Auxiliar Salto 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 Vários 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 Trancar Trancar Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Linha 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 Envolver Envolver Subir 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 Oceano 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 Mês 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 Surpresa 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 Ganho 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 Perfeito 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 Voto 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 Piedos Interesse 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 Memória 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 Subir Subir Oceano Oceano Mês Mês Surpresa Surpresa Ganho Ganho Prefeito Prefeito Voto Voto Piedosos Piedosos Interesse Interesse Memória Memória Espalhar 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 Taxa 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 Fronteira 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 Brilho 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 Pol 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 Tímido 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 Calma 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 Menores 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 Cadeia 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 Inferno 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 Espalhar Espalhar Taxa Taxa Fronteira Fronteira Brilho Brilho Polo Tímido 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 Calma Calma Menores 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 Cadeia 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 Inferno Inferno Chef 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 Coupa Coupa Cultura Culpa Culpa Edu Graduado Graduate Graduado 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 educar 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 resistente 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 dívida 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 comprimento 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 enquanto 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 ângulo 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 arrepender chefe chefe culpa culpa graduado graduado educar educar resistente resistente dívida 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 Arrepender Arrepender Coragem 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Certo 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 Comércio 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em vez de 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 Cancelar 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 Aplique 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 Maçante Massante 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 Diabo 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 Coragem Coragem O suficiente O suficiente Certo Certo Comércio Comércio Em outro lugar Em outro lugar Em vez de Em vez de Cancelar Cancelar Aplique 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 Massante Massante Diabo Diabo Selvagem 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 Negrao 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 Negrau Ordem 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 Desperdício 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 Inventar 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 Aposta 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 Desastre 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 Internacional 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 Batida 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 Transporte 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 Selvagem Selvagem Negrau 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 Ordem Ordem Desperdício Desperdício Inventar 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 Aposta Aposta Desastre Desastre Internacional Internacional Batida 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 Transporte 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 Gramática 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 Programática Gramática Gramática Resultado 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 Casal 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 Movimento 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 Castelo 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 Medio 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 Arrumado 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 Travesseiro 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 Obedecer 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 Sociedade 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 Gramática 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 Resultado Resultado Casal Casal Movimento 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 Castelo Castelo Médio 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 Arrumado 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 Travesseiro 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 Obedecer 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 Sol e Rô Araia 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 Grosseiro 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 Entrar 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 Electrônicos 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 Lei 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 Garganta 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 Variar 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 Significar 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 Disposto 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 Solid Solid Areia Areia Grosseiro Grosseiro Entrar Entrar Eltrónicos Eltrónicos Lei Lei Garganta Garganta Variar Variar Significar 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 Disposto 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 Costumeiro 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 Seguro 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Criou 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 Objetivo 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 Consultário 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 Vós 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 Consiste 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 Projeto 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 Algodão. Algodão. Costumeiro. Costumeiro. Seguro. Seguro. Algum lugar. Algum lugar. Criou. Criou. Objetivo. Objetivo. Consultório. Consultório. Voz. Voz. Consiste. Consiste. Projeto. Projeto. Marca. 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 Sentido. 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 Poluir. Medicum. 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 Defender. 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 Tarefa. 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 Queimar. 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 Louco. Louco 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 Imenso 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 Stupid 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 Mark Mark Sentido Sentido Poluir Poluir Medicum Medicum Defender Defender Tarefa Tarefa Queimar Queimar Louco Louco Imenso 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 Estúpido 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 Guarda 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 Outro 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 Antepassado 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 Quadra 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 Glor 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 Unha Fêmea 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 Apesar 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 Corrigir 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 Tender 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 Guarda Guarda Outro Outro Antepassado 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 Quadra Quadra Gritar Gritar Unha 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 Fêmea 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 Apesar 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 Corrigir 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 Tender 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 Pulmão 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 Geração 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 Gosto Inimigo 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 Exportase 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 Febre 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 Fébre Músculo 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 Possível 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 Habilidade 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 Pumão Pumão Geração Geração Avise prévio Avise prévio Gosto Inimigo Inimigo Exportar Exportar Febre Febre Músculo Músculo Possível Possível Habilidade Habilidade Provável 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 Acima Acima Com a cabeça Acima Com a cabeça Complicado 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 Ganhar 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 Borboleta 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 Pista 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 Envergonhado 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 Recioso 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 Erro 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 Perdoar 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 Provável Provável Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Complicado Complicado Ganhar Ganhar Borboleta Borboleta Lista Lista Envergonhado Envergonhado Recioso Recioso Erro Perdoar 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 Promessa 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 Cliente 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 Instante 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 Admirar 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 Tribunal 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 Personalizadas 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 Pelação 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 Considerar 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 Planeta 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 Polo 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 Promessa Promessa Cliente Cliente Instante 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 Admirar Admirar Tribunal Tribunal Personal Personalizadas 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 Planeta Pólo Pólo Depender 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 Despertar 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 Repetir 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 Entrada 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 De fato De fato De fato De fato A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Vale 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 Senor 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 Escopo 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 Concentrado 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 Depender Depender Despertar Despertar Repetir Repetir Entrada Entrada De fato De fato Floresta Floresta Val Val Senior Senior Escopo Escopo Concentrado Concentrado Desajo 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 Vitória 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 Equilibrar 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 Lidar 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 Templo 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 Estrutura 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 Cebola 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 Milhão 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 Contraste 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 Contrastes Clima 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 Desejo Desejo Vitória Vitória Equilibrar Equilibrar Lidar Lidar Templo Templo Estrutura Estrutura Cebola Cebola Milhão Milhão Contrastes 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 Clima Clima Leve 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 Orar Restriar 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 Campanha Chão 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 Concurso 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 Respiração 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Ponte 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 Propriedade 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 Leve Orar 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 Rastrear Rastrear Campanha 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 Chão 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 Concurso 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 Respiração Respiração Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Ponte 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 Propriedade Propriedade Redação 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 Bravo 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 Plano 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 Tenir 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 Dobrar 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 Realizar 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 Permanecer 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 Concha 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 Maravilha 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 Continuar 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 Redação Redação Bravo Bravo Plano Plano Tenir Tenir Dobrar Dobrar Realizar Realizar Permanecer Permanecer Concha Concha Maravilha 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 Continuar Continuar Compra 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 Pálivo 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 SITUAÇÃO EVITAR CERPINTEIRO SUSURRO 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 EXERCÍCIO 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 DIMINUIR 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 DIFICIULMENTE 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 Dificilmente Humano 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 Compra Compra Pálido Pálido Situação Situação Evitar Evitar Carpinteiro Carpinteiro Sussurro Sussurro Exercício Exercício Diminuir Diminuir Dificilmente Dificilmente Humano Humano Diminuir Obrigado.